A seguir, Escola Sabatina Virtual. Este programa é levado até você, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a marca da besta. Veja, o tema dessa lição, no total, na verdade, esse trimestre, estamos recapitulando temas apocalípticos. Estamos recapitulando a essência dos tempos finais, do que se trata, do que vem a ser e a forma de preparação. Então, Pastor Renan, aqui já inaugurando aqui essa fala, sua fala, como você pode aí começar a tratar como essa lição vem, o que traz, assim, sua essência essa semana? Muito bem. Bom dia, Michael, bom dia para o pessoal que está nos assistindo. Daniel, Rose, que alegria estar com vocês aqui, para a gente bater um papo aí a respeito da lição. Você que está em casa, pegue a sua lição, pegue a sua bíblia, esteja aí a posto, se você puder sentar um pouquinho, parar neste momento. E aí, tem também aí o chat, comenta com a gente, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, coloca aí, a nossa equipe vai ajudar a gente. E aí, quem sabe a gente comenta aqui, ou lança a sua pergunta, se soubermos responder, vou jogar para o Daniel ou para a Rose, quem sabe, né? Mas, brincadeiras à parte, coloca aí, interaja com a gente, afinal, o intuito da lição, um dos intuitos deste programa é este aí, que você interaja junto com a gente, tá bom? A lição dessa semana, ela se divide em duas partes, né? Essa semana, nós vimos a primeira parte, a respeito do selo de Deus e a marca da versas, são coisas que, interessantemente, o Apocalipse tem muito disso, né? Sempre tem sinais, questões opostas umas às outras, e aqui não vai ser diferente um pouquinho, e essa lição, ela vai terminar na semana que vem. Então, nós vamos começar aqui, recapitulando, e para entrar na semana que vem, ainda vai continuar esse assunto. Mas, o interessante é perceber que, quando nós estudamos, a lição, inicialmente, até fala sobre isso, né? Quando nós estudamos a respeito dos eventos finais, a respeito das questões do fim, vai ficando cada vez mais claro essa oposição entre Deus e o inimigo. Entre os sinais que Deus vai fazendo e os sinais que o inimigo vai fazendo para enganar, com o principal objetivo de enganar ali os eleitos, se for possível, assim como o verso diz, né? E, interessante que, um dos focos, está resumido em três coisas, né? Lealdade, autoridade e adoração. A lição vai enfatizar bastante a respeito disso aqui. E aí, eu queria jogar um pouquinho a bola. Daniel, comenta pra gente a tua impressão a respeito desse início da lição, desse tema aí, que, pelo menos pra mim, é bastante interessante. Bom dia, amigos. Bom estar aqui com vocês. Desejo a você que está nos assistindo, hoje, através dos canais virtuais, que Deus também esteja abençoando com o entendimento da palavra dele. A lição desta semana, ela lida com a essência do cristianismo, né? O cristianismo, ele é a pregação da solução do grande problema, que é a morte. Cristo veio salvar o ser humano do pecado, da morte, e está sendo feita uma disputa entre o bem e o mal. Sempre dois aspectos, né? Como o pastor Renan citou. E o bem e o mal. Aqui representado, no título da lição, o selo de Deus e a marca da besta. O selo, como marca de Deus, o selo, ele tem a ver com a verdade, com credibilidade, ele tem a ver com fidelidade. A autenticidade seria a palavra, né? E a besta é o contrário, ele tem apenas uma marca. Isso me chamou bastante atenção. Deus tem um selo, que é autêntico. A besta tem apenas uma marca, e não é autêntica. Eu achei isso bem interessante também, Daniel. Quando a gente coloca aí, né, o selo e a marca. É algo que realmente, você trouxe uma palavra que ontem eu estava tentando buscar, e me vinha só credibilidade. Mas a autenticidade, né, daquilo que Deus tem, daquilo da marca de Deus, né, o selo dele. E aqui nessa, no início dessa lição, né, falando aí sobre a lealdade, a autoridade e a adoração, são pontos, né, são três questões fundamentais que, é, utilizadas tanto por Deus quanto por Satanás. Mas, Satanás, ele veio pra usurpar essa autoridade, ordenar a lealdade e obrigar a adoração. E quando a gente olha, em contrapartida, aquilo que Deus oferece, eu achei muito, muito lindo. Porque tudo de Deus é a base, né, de tudo é o amor. E é isso que Deus tem pra oferecer. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós mais o amamos, mais desejamos fazer a vontade dele e recebermos o reino dele em nossa vida. Então, pra mim, isso é maravilhoso. Mulheres são românticas, né? E o amor de Deus é algo que nós precisamos, a cada dia, nos aprofundarmos. Porque, assim, a gente vai estar estreitando o nosso relacionamento com Ele e vivemos a verdade dEle. Muito bem. Percebemos algo, pra gente já ir seguindo, que, em resumo, então, o conflito final, né, ele gira em torno de adoração. Ou você adora aquele que tem o selo, ou você adora aquele que tem a marca ali, né, algo que não é, como o Daniel colocou, algo que é falso. Podemos até usar essa palavra, quem sabe ali, né? Interessante também que Apocalipse 14 vai destacar, vai fazer um convite lá no verso 7, que é um convite pra adorar. Que é uma das ênfases que a lição vem dando, como o Micael introduziu. Nós vemos enfatizando isso, né, as três mensagens angélicas, principalmente. E um dos convites ali é esse, né? Nós adoremos a Deus. Esse é o grande convite. Eu acho interessante, inclusive aqui, pegando um gancho da fala deles, sobre a autenticidade, né? Vemos que hoje, nos órgãos públicos, pra você autenticar algo, é necessário um selo de um cartório, seja o tabelionato, ou seja, sendo que uma marca, seja uma assinatura, não é suficientemente pra tornar autêntico aquele documento, né? Veja que somos selados por Deus como filhos, como criaturas. Existe, no meu âmbito jurídico, né, já puxando aqui o gancho, existe vícios de consentimento. Veja, o erro, o dolo, mas também existe a coação. A pessoa ser coagida a fazer algo pode tornar aquele ato inválido. Por que eu tô falando isso? Eu vou construir aqui uma análise lógica e chegar ao ponto final. Eva, ela foi coagida a comer do fruto? Não. E Adão, foi coagido a comer daquele fruto que Eva lhe oferecia? Veja. No contrário, foi consciente, inclusive, Adão, né? Exatamente, foi uma escolha. Percebemos que Deus nos convida a adorá-lo, mas isso é uma escolha, isso não é uma coação. Deus não bate, não abre, não arromba a porta do nosso coração com forma de coagir-nos a aceitar uma verdade. E por que eu falo isso? Porque a fé e a vontade de confiar em Deus não é uma coação, é uma manifestação de vontade. Muito mais que uma escolha, é uma manifestação de vontade. Então, eu não só escolho ser, eu não só escolho adorar, como também eu manifesto essa escolha de forma veemente para as outras pessoas. Então, a lição trata um pouco disso também, porque adorá-lo significa manifestar essa adoração através da fé, através da confiança, através do testemunho. Micael, ficou claro para mim nessa questão que nós temos que fazer, cedo ou tarde, uma escolha na vida. Nós teremos que escolher a quem adorar. Em algum momento, a gente viu que o povo de Israel sofreu uma situação dessa. Alguém perguntou ao povo, hoje escolhei a quem servisse. Vai ter que escolher. E a nós é dado escolher a Deus ou ao inimigo de Deus. Não tem um plano B, um C, um D, só tem duas alternativas. Mas o que me chama bastante atenção, e eu refleti essa semana estudando a lição sobre essa questão, é que, para que a gente possa ter uma escolha, vamos chamar ela de inteligente, né? Sábia, assertiva, nós temos que saber por que nós vamos escolher um lado ou outro. Então, o que faz diferença aqui é o porquê. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância, do erro, dessas coisas assim. Então, aqui, pedida a lealdade e a adoração, cada um deve se perguntar por que eu vou escolher um lado ou outro. Por quê? Isso é o que me chamou a atenção. E é interessante, e aqui eu já passo também a falar para a doutora Rose, é que a escolha é necessária. Por quê? Se você rejeita um lado, você está escolhendo qualquer outro. Veja que, ou você escolhe, ou rejeita, ou você fica em um limbo ali do meio, entre o agnosticismo, o ateísmo e etc. E aí vai, né? Mas, veja que quando você rejeita Deus e suas manifestações, e seu poder e seu amor, você se coloca à mercê das obras do inimigo. E isso é interessante, que a lição traz isso também, né? A questão de escolher um lado. Antes da Rose falar, só comentar, eu gosto da ideia de que não escolher é escolher. Exatamente. E não existe a história do em cima do muro, né? Tem até uma parábola que alguns contam por aí, e eu acho que ela exemplifica bem isso. Eu acho que eu até já comentei ela, se não me engano, teve uma lição que enfatizou bastante essa parte das escolhas, ou alguma lição atrás, de um homem que estava em cima do muro, e de um lado o inimigo, do outro lado Deus, enfim. E Deus está ali clamando para aquele desse, e o inimigo está sentado numa cadeira. E aí, uma hora aquele homem fica em... Por que você não me chama? Ele mira para o inimigo e fala assim, o muro é meu. Então, estar em cima do muro é escolher um lado. Quando a gente fala do livre-arbítrio, né? E a lição traz um pouco disso, como o Micael estava colocando. Não tem isso. E aí, volta a questão das escolhas, porque a fala do irmão Daniel me remeteu a algo aqui. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que determinar uma escolha cravada. Só que até que isso aconteça, pequenas escolhas nós estamos fazendo. E essas pequenas escolhas já determinam de que lado nós estamos. E aí, a lição de domingo vai até enfatizar, por exemplo, sobre a questão da perseverança, né? Eu acho que essas pequenas escolhas nos levam a perseverar de que lado estamos. Então, por exemplo, a palavra perseverança no texto bíblico, que em sua maioria esmagadora das vezes, ela está relacionada à fé. Perseverança, fé, está muito relacionada uma coisa com a outra, né? E fé é dom de Deus. Então, eu só consigo perseverar e ter fé se eu estiver do lado de Deus. Porque é Ele que vai me ajudar nessa perseverança. E eu tendo a acreditar que as pequenas escolhas diárias vão determinar se eu estou me aproximando mais de Deus ou se eu estou me afastando mais de Deus. Para que aí, no final, eu pense o seguinte, tem pessoas que acham assim, ah, não, eu vou ficar aqui de boa. E na hora que eu precisar decidir mesmo, quando eu ver que as coisas se apertarem, quando eu ver que as perseguições começarem, aí eu decido de que lado eu vou estar. Eu vou estar do lado de Deus. E não é bem assim, né? Se a gente deixar para fazer isso e não se preparar antes, com essas pequenas escolhas aumentando a nossa fé, nós sabemos que vai ficar tão ruim que vai ser mais fácil escolher o outro lado, se a gente não tivesse preparado antes, né? Ninguém entra em uma tormenta e ali consegue decidir algo que nunca tinha decidido antes, sem ter a base, que é o que o irmão Daniel estava colocando. Se nós temos base antes, se eu vou passando por desertos antes, e acredite, a vida cristã, a caminhada cristã é, muitas vezes, andar em um deserto, quando o deserto piorar, eu vou ter a convicção de que lá atrás, Deus já estava cuidando de mim. Então, se Ele estava cuidando de mim lá, o que Ele não cuidaria agora? Exatamente. 12. Quando a gente está com o pastor, ele fala tudo o que você já gostaria de dizer, não é? Mas eu estava pensando exatamente sobre isso, pastor. Não, às vezes, nós, como cristãos, e, principalmente, assim, eu falo a meu respeito, eu sou adventista de berço, então, eu cresci ali com um embasamento, né? De toda a estrutura religiosa, adoração a Deus, e isso vai gerando uma certa comodidade para nós. Porque você pensar, eu vou à igreja, né? Eu guardo os mandamentos de Deus, mas é muito, é preciso muito mais do que isso, né? Nós precisamos fazer essas escolhas diariamente, assertivamente, e isso não significa que a nossa vida vai ser sempre de altos, né? Nós vamos viver os baixos. E isso é muito importante, porque são os momentos de desafio, são os momentos de escolhas erradas que nós fazemos, e que a gente se permite, se permite, né, sermos orientados pelo Espírito Santo, e termos uma visão de todo o contexto que estamos desagradando a Deus, e nos retomarmos a Ele, são essas pequenas decisões de estarmos aos pés de Jesus que vai nos tornando fortes. É necessário nós vivermos as provações, é necessário nós vivermos os desafios, porque são eles que vão nos fortalecer, né? Essa semana eu estava comentando com uma amiga, falei, é lindo demais, é maravilhoso a gente ler sobre a fé na Bíblia, né? A fé de Abraão, a fé de muitos, mas quando você está ali, vivendo pela fé em Jesus, sem enxergar que o próximo passo que você vai dar, Ele realmente vai colocar o chão para você pisar, é desafiador. E aí, quando nós colocamos para esse lado de que as coisas vão piorar, né, seremos perseguidos, e todo esse conflito cósmico, que ele vai se materializar sim, a gente precisa se fortalecer. Hoje está sendo muito fácil nós sermos cristãos, né, levantar essa bandeira que é o homem de Jesus, o cristianismo, isso está sendo muito fácil, porque todo mundo virou moda, né? É modismo. Só tem ganho, não tem perda hoje, né? Justamente, só tem ganho, a gente só tem enxergado ganhos nisso. Mas a gente precisa, nós precisamos nos conscientizar, precisamos sim estarmos atentos ao passado, à história do passado. E a gente se fortalecendo aos poucos e entender que isso é real e que isso não está acontecendo tanto hoje nos nossos dias aqui tão próximos a gente, mas irmãos nossos estão sendo mortos do outro lado do mundo, né, por uma questão dessa liberdade religiosa. Então, nós temos aí muitos mártires, né, que eles lutaram por isso e nós podemos vivenciar toda essa liberdade religiosa hoje porque tiveram muitas pessoas que deram a vida por isso. Mas hoje está muito cômodo, hoje está muito cômodo. Hoje, de repente, a nossa fé não tem sido tão abalada, mas Deus tem permitido situações pequenas em nossa vida para que a nossa fé seja provada não numa dimensão como está por vir. Mas se nós não aprendermos a nos fortalecermos em Deus hoje, diante dessas pequenas situações que Deus tem permitido, para que a nossa fé seja fortificada em Cristo, para que a gente entenda que tudo é através dEle, né, nós não estaremos preparados para enfrentarmos aí os grandes desafios, né? A lição destaca duas características eu vou colocar nós, de nós, o povo do fim, o tempo do fim, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e são perseverantes. Eu te pergunto, Daniel, comenta pra gente sobre isso. Se eu não me preparar para isso, eu vou conseguir de uma vez? Se eu não estiver perseverando agora, como é que vai ser quando eu realmente precisar perseverar? Pastor Renan, a palavra perseverança, para mim, ela me traz à mente uma metáfora bem secular. Em algum momento da vida, a pessoa escolhe um time de futebol para ser torcedor e eu não consigo perceber quando é que isso acontece. Nem nos meus filhos eu consegui perceber quando é que eles fizeram escolhas. E eu tenho vários filhos e cada um escolheu um time diferente. E eles perseveram. Apesar de eu tentar demover eles de alguns conceitos, algumas torcidas, eu confesso que eu nunca consegui. Eles são perseverantes, de fato, em torcer para determinado time. Eu não vou citar nenhum aqui. Não vou dar spoiler para o time. Mas, enfim, isso é perseverança. Eu acho que essa é uma boa metáfora para a gente entender exatamente o que é perseverança e o que Deus espera. O que é a salvação? Qual é a nossa contribuição na salvação? Nenhuma. É zero. É pela graça. Deus já deu de graça. Mas o nosso trabalho é não perder o que a gente ganhou de graça. Tem que perseverar. E a perseverança na doutrina, na adoração unicamente a Deus, é o que se espera. Como se fosse o time do coração que eu não sei que dia que entrou no coração. É interessante, só acrescentando aqui, que as palavras se combinam, né? Veja que perseverança tem como sinônimo permanecer. Veja, eu me remeto ali à história da mulher do fluxo de sangue, que ela permaneceu do lado de Jesus, mesmo dissuadida no meio da sociedade ali, no índice de ser apedrejada e morta por portar uma enfermidade, ela permaneceu. E alcançou ali a cura, né? Da mesma forma, a fé, que significa ali em grego pistia, guarda estrita relação com confiança, que tem um significado parecido em grego também, que é pistel. Veja, a gente não consegue confiar em alguém que a gente não confia, né? Eu lembro quando era mais jovem, criança, isso eu acho que todos os pais já chegaram a fazer, né? A gente tá ali na borda de uma piscina e falar pule, pode pular que eu te seguro, né? E mesmo assim, a gente ficava assim, meio assim, eu lembro que... Mas ali era meu pai e eu sabia que se eu me jogasse, ele ia me segurar. Da mesma forma, é com Deus. Então, a gente não tem como exercer uma fé verídica sem confiar. E a gente não consegue confiar sem conhecer. Então, a gente só conhece a Deus caminhando lado a lado a cada dia nessa comunhão, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra nós pensarmos nele e pra quem está nos acompanhando também. E é uma pergunta que a lição responde e a resposta eu quero ler exatamente como a lição colocou, porque pra mim ficou bem encaixado as palavras aqui, como várias outras partes, né? Queremos ter a fé de Jesus, precisamos ter a fé de Jesus, como ter a fé de Jesus. Porque a gente olha, pelo menos eu olho, não sei vocês, mas eu olho assim, cara, é difícil. Acho que eu não consigo. Aí eu quero ler o que a lição traz pra gente aqui. Se você está acompanhando em casa e quiser acompanhar ali, na parte de domingo, o último parágrafo lá embaixo. Ele vai dizer assim, Outro dia eu estava pensando sobre o período da perseguição que nós vamos sofrer. E eu me peguei fazendo a seguinte oração pra Deus, Senhor, eu não sei se eu vou dar conta. E me veio um medo, sabe? Será que eu vou conseguir perseverar? É a palavra do momento. E aí, ao ler isso aqui, me deu uma força muito grande. Porque se eu perseverar agora e tiver fé agora, pelo que eu entendi dessa frase final aqui, quer dizer que a minha fé lá vai ser aumentada a tal ponto a ser comparada aqui com a fé de Jesus. Então, a fé em Jesus para este momento, algum dia, eu pode me levar a ter a fé de Jesus se eu perseverar dela. Então, o problema é que a gente não gosta de perseverar, né? A gente desiste fácil. Esse texto que você acabou de ler, eu até escrevi aqui na minha lição, Opere em mim, Senhor, essa fé. E é confortante nós sabermos que essa fé não provém da gente, né? É de Deus. É de Deus. Ela é um dom do Espírito Santo. E a gente precisa só se esforçar para a gente estar perto de Jesus, para a gente obter essa fé. Pedir o Espírito Santo. Eu me esforço segundo o poder de Deus que age em mim. Então, nunca é por mim. Mas porque eu me permito receber de Deus. E eu me permito fazendo o quê? buscando, né? Através da palavra da Bíblia, através da oração, através de uma intimidade profunda e não superficial com Deus. E essa frase, assim, falou muito comigo mesmo, né? Não apenas ter a fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus. E aí a gente vai entrar aí na segunda-feira, né? Que eu achei, assim, fantástico, maravilhoso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nos momentos finais de Jesus que ele exerceu a fé. E uma fé que ele alimentou todos os dias no relacionamento dele com o Pai. Então, assim, quando eu olho para mim, né? Dentro de toda a minha pecaminosidade e enxergo ali, né? E aí eu volto o meu olhar para Jesus a necessidade que ele tinha de estar com o Pai para se fortalecer ali todos os dias e enfrentar as situações, isso me dá esperança. Isso me dá muita esperança, porque sem ele eu não sou nada e com ele nós podemos todas as coisas, né? o próprio Cristo que se preparou todos os dias, né? Desce do céu e todos os dias nós vemos pelo relato bíblico ele mantinha a oração comunhão com Deus passava horas da madrugada ali tem histórias na Bíblia que você percebe claramente em que ele deixa de atender o povo e vai orar para depois voltar a atender ali as demandas e ainda assim nos momentos finais ele clama Senhor, por que? me abandonaste parece eu não sei se você já pensou nessa frase mas eu tenho refletido nela ultimamente parece algo como assim? como é que Deus abandonou Cristo? como é que ele é claro tem toda a explicação a respeito disso mas como a Rose trouxe e a lição vem falando sobre isso é um ótimo exemplo para nós se nós não nos prepararmos hoje no momento final a sensação que possivelmente nós teremos é a que Cristo teve cadê Deus? me abandonou agora que o mais preciso só que mesmo tendo essa sensação Cristo tinha a certeza e a convicção de que ele estava lá eu trago também para nós até hoje eu passo por momentos assim as vezes as vezes tem tem problemas que eu vou enfrentando e eu fico procurando Deus Senhor, você não está vendo o que está acontecendo aqui? só que lá no fundo a gente sabe ele está vendo talvez não respondeu porque não é o momento talvez não respondeu porque é um não realmente e toda aquela história que a gente já conhece sobre as respostas de Deus mas é o que a gente tem que internalizar e é o que eu busco internalizar para mim Senhor, não estou não estou vendo o Senhor agir mas eu sei que você está agindo se você puder e achar que é melhor me deixa ver deixa eu ver porque eu sou meio tapado eu sou meio bobo as vezes eu não enxergo mas deixa eu ver o Senhor agindo nessa situação e se o Senhor não quiser me deixar ver está tudo bem mantenha minha fé me ajuda a me fortalecer Pastor Renan esse assunto me chamou muito mas muita atenção passei muitos anos da minha vida viajando na época não existia Waze Google Maps não havia GPS só avião que tinha GPS só na aviação e eu carregava dentro do carro um guia quatro rodas talvez vocês nem conheçam isso isso é da minha época e que cada dois anos era renovado para a gente saber o caminho o Michael falou uma coisa muito importante a confiança vem do conhecimento aquela brincadeira de pula que o papai pega porque a criança só pula porque conhece o pai então essa caminhada pela fé depende do conhecimento de Deus se a gente não conhece Deus não é possível caminhar pela fé a fé de Jesus e me chamou bastante atenção isso a fé de Jesus é a fé que a gente tem que adotar para nós pedir a ele que nos dê que é crer mesmo estando sem acesso à internet você já conhece o caminho porque você já viu você já olhou há poucos dias eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido e agora já estou moderno estou usando o Waze principalmente para ele me dizer onde tem os radares me sinalizar para eu não cometer aqui em Goiânia é importante é na estrada na rodovia tem uns escondidos no meio do mato tem buracos que saem correndo no meio do mato e atravessam na frente da gente e ele vai sinalizando e eu vejo assim que a Bíblia os ensinamentos de Apocalipse é o Waze que a gente precisa no fim dos tempos usando uma metáfora ele não sinaliza e o que me chamou atenção que em determinado trecho da viagem eu não tinha mais sinal de internet no celular porém o Waze continuou funcionando porque ele já tinha feito o download todo o mapeamento já estava ali o que vai acontecer o que aconteceu com Cristo e o que vai acontecer conosco no tempo final é exatamente isso a gente vai viajar na fé pelo que a gente já conheceu enquanto tinha a conexão direta que a gente podia estar em comunhão podia estar aqui orando na igreja podia estar com os irmãos fortalecendo a fé conhecendo a palavra de Deus e estudando não vai dar para baixar o aplicativo da lição não a gente vai até em lugar que não pega internet vai receber vai receber do correio a lição em papel que eu ainda gosto bastante não porque não vai ter como só que já vai estar gravado então o que a gente faz hoje vamos chamar assim de download da trajetória para a gente poder seguir em segurança isso é a fé de Jesus na minha maneira é a maneira de entender você já conhece então você consegue caminhar sem ver como os aviões viajam à noite no escuro porque eles têm já a rota programada viajam por aparelhos e qual é o aparelho do ser humano na caminhada distante a fé de Jesus não a nossa legal legal isso aí bem legal esse diálogo só complementando aí o que você falou através da dependência do pai mesmo nos momentos bons Jesus tinha se preparado para os piores momentos que é a cruz que é o que viria então não é nós a gente precisa estar preparado para a chuva não é a gente precisa estar preparado para os momentos difíceis e quando a gente se prepara para isso nos momentos bons assim como Jesus é uma eterna vigilância é uma eterna vigilância e você falando aí sobre a confiança no pai foi diferente acho que a minha confiança foi maior não a minha confiança foi maior meu pai jogou um pedaço de pau pula segura no palco você não vai afundar eram muitos filhos cinco filhos entendeu então mas é legal está sendo legal esse bate-papo e também acrescentando aqui a pergunta levantada pelo pastor talvez pensemos que ter a fé de Jesus é difícil porque Jesus era Jesus ele sabia quem ele era e isso nos remete ao autoconhecimento quem eu sou veja Jesus em certa ocasião estava ali reunido dentro de uma casa e a lição traz isso essa história e chegou um paralítico e como ele não podia entrar ele entrou ali e naquele momento ele falou seus pecados estão perdoados e taxaram ele como blasfêmia como blasfemo porque quem era ele para perdoar pecados e ali ele falou de forma muito sábia eu sou Deus e vocês também terão poder para perdoar pecados meus filhos também tem poder para isso e ali ele falou levante e ande ele não só perdoou como também curou aquele paralítico ele demonstrou o poder então a lição traz isso a questão do anticristo ele foi taxado como anticristo e o anti ali na sobrelinha ali do do dia de de quinta-feira fala que o anti não significa apenas algo contrário a mas também algo que se coloca no lugar de então eles acreditavam que Deus Jesus estava se colocando no lugar de Deus naquele momento e vemos ali que realmente como estamos tratando inclusive o grande conflito fala muito muito sobre isso sobre o sistema papal sobre todo esse sistema romano e deixou enfático que Roma sacrificou Jesus Roma perseguiu Roma foi Roma e ali nasceu se instaurou uma uma pseudo religião então é importante tratar isso porque Jesus sabia quem ele era ele sabia quem ele era ele sabia que não pertencia àquele momento ele estava ali por um lapso temporal e nós sabemos temos a ciência de que somos filhos de Deus eu acho que através desse autoconhecimento podemos assim exercer a fé de Jesus não a fé em Jesus porque Jesus ele sabia quem ele era agora quando sabemos quem nós somos temos também a fé que Jesus tinha Galatas 3 verso 11 é um dos textos que a lição comenta coloca como exemplo ali lá fala assim é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé nós estamos enfatizando bastante a perseverança a fé só que por exemplo lá no livro de Judas um dos últimos livros da Bíblia ele vai enfatizar um pouquinho sobre a batalha pela fé ou a guerra sobre a fé e uma das coisas que ele destaca ali que nós podemos perceber é que o que fortalece a nossa fé são as doutrinas então conhecer as doutrinas nos faz estarmos fortalecidos na fé é que nós queremos às vezes fortalecer a nossa fé só com oração e claro que é assim que a gente pede para que Deus fortaleça a nossa fé para que nós tenhamos a fé de Jesus mas Deus deixa também a palavra e a palavra de Deus é o que vai nos mostrar as doutrinas bíblicas e é com base nisso que nós aumentamos a nossa fé também então foi falado aqui acho que o Mikael falou a respeito do relacionamento da confiança em Deus ter relacionamento com Deus como é que nós nos relacionamos com Deus é que nós queremos nos relacionar muitas vezes só falando orando 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 e óbvio isso é muito importante temos que orar oração crente que não ora está morto só que nós também temos que ouvir assim que constrói o relacionamento quando você começa a se relacionar com alguém um relacionamento familiar um relacionamento entre irmãos é através do diálogo um fala o outro escuta o outro fala você escuta e assim por diante e com Deus deve ser igual eu oro falo pra Deus coloco as minhas súplicas pra Ele mas eu preciso conhecer a palavra a doutrina pra que a minha fé seja fortalecida e também aí eu entro um pouco no ponto que o Mikael estava trazendo ele falou aí que Cristo foi taxado como blasfêmia cometeu blasfêmia então o que é blasfêmia muitos se confundem com isso blasfêmia é exatamente como o Mikael colocou que a lição traz é o se colocar no lugar de Deus e o conflito cósmico que é o que a listão destaca por exemplo lá na segunda-feira o conflito cósmico ele gira em torno de adoração ou seja é alguém que depois acaba não sendo acusado de ser blasfêmico porque vai enganar muitas pessoas e vão achar que aquilo é verdade mas aqueles que conhecem a verdade sabem que na verdade ficou redundante mas é intencional sabe que na verdade aquele é quem está cometendo a blasfêmia distorcendo aquilo que é verdade que está na palavra de Deus e quando eu adoro verdadeiramente eu adoro por quem Deus é porque as vezes as circunstâncias não vão ser favoráveis e a gente enxerga e lê na história do grande conflito aquelas pessoas que eram traídas pelos seus familiares pelos seus amigos isso vai acontecer com a gente quando você falou assim Roma Roma pregou Jesus levou Jesus para a cruz primeiramente em primeiro lugar será que foi Roma mesmo pastor Renan que crucificou Jesus porque ele não foi aceito ele não foi aceito pelos seus os próprios irmãos dele não creram nele os sacerdotes os fariseus os escribas então eu não sei se estou errada em pensar assim mas e muitas vezes me pergunto será que se eu estivesse lá eu pregaria Jesus na cruz faria diferente será que eu faria diferente eu peço para Deus para que hoje faça diferente porque hoje também nós crucificamos Jesus quando a gente não quando nós não adoramos quando nós não quando eu não falo quando eu não crio oportunidades para levar o amor dele para levar a verdade dele eu também crucifico Jesus quando eu não guardo os mandamentos eu estou crucificando Jesus não literalmente então Roma crucificou Jesus literalmente mas primeiramente Jesus foi crucificado pelos nossos eu concordo doutora com isso e inclusive é ratifico o que você falou realmente socialmente falando Jesus já havia sido crucificado muito antes ali quando ele começou a sua caminhada na terra então rejeição por todos os lados desde beijo no rosto a cuspe e etc mas sistematicamente falando e aqui o senhor pode falar com mais propriedade pastor a Roma o sistema papal naquela naquela ocasião porque a bíblia enfática quando quando fala ali também a história fala um soldado romano feriu Jesus lançaram sorte sobre as vestes então deixa enfático que esse sistema que trazemos ali como a besta como autoridade dada pela besta foi um sistema que levou claro que contribuiu com a obra que era para ser feito que já era tudo planejado mas contribuiu para que isso acontecesse são poderes são poderes usados pelo inimigo capítulo 13 14 de Apocalipse vai falar desses poderes que vão se levantando e são poderes que recebem poderes da besta e assim por diante envolvendo o cumprimento de profecias que são para aquele momento mas que mostram para a gente as profecias que são para o nosso momento também então são exemplos eu gosto da ideia de olhar para a história e eu estava conversando com o irmão Daniel aqui pouco antes e a gente até brincou sobre isso nada de novo debaixo do só as coisas vão se repetindo a história é a mesma a frase da Rose se eu estivesse lá eu faria diferente talvez não só que sabemos que devemos fazer diferente daqui para frente então temos que olhar para a história e seguir os exemplos bíblicos de personagens hebreus vai falar sobre a galeria dos heróis da fé que erraram mas que no final tomaram a decisão correta falamos sobre decisão no começo pequenas decisões na vida desses profetas fizeram com que no final eles tomassem decisão do lado correto entendendo toda a história e tudo que estava acontecendo Daniel o que você respirou queria conheci uma pessoa é melhor não falar o ano faz muito tempo e ele era um coronel do exército um homem respeitado no meio dele já já estava já tinha sido reformado já estava aposentado não exercia mais as funções já tinha idade e além de coronel do exército ele era um engenheiro ele me ajudou numa obra isso há muito tempo atrás e uma das frases nas histórias que ele contava ele era uma pessoa que não tinha um comportamento pessoal sério ele era um profissional sério ele foi um militar sério um engenheiro sério mas na vida pessoal ele não era sério ele não era fiel à esposa dele e ele contava para os outros as infidelidades dele como se fosse algo meritório algo para ser aplaudido e eu gravei uma frase que ele falou nunca esqueci ele dizia que a mentira tem que parecer mais verdade do que a própria verdade essa era a frase que ele usava essa é uma frase satânica essa é a frase que designa exatamente a atitude de satanás no grande conflito ele vai pregar a todo mundo desde o tempo que crucificaram Jesus até o momento da perseguição dos últimos minutos da história de satélite coisas que vão parecer verdade e vai parecer muita verdade os sacerdotes que estavam lá gritando crucificam Jesus há dois mil anos atrás eles estavam acreditando que estavam defendendo com unhas e dentes a santa e sagrada doutrina eles eram fiéis não há dúvida que eles eram fiéis mas fiéis é coisa errada onde que está a nossa segurança apocalipse 14 12 fala claramente três coisas aqui está a perseverança no que na guarda dos mandamentos e na fé em Jesus crer em Jesus como salvador e os mandamentos então o que vai nos fazer acertar ou errar o caminho é a doutrina exatamente o que foi falado pastor por isso que eu respirei sem a doutrina sem o conhecimento o meu povo perece não é isso que a Bíblia ensina e a gente vai perecer por quê? assim como pereceram os sacerdotes no tempo de Jesus e hoje tem uma infinidade de denominações pregando Cristo a palavra de Deus e pregando meias verdades que parecem mais verdades do que a própria verdade e pregam com entusiasmo pregam com zelo e Cristo vai falar assim não conheço vocês vocês batizaram pregaram curaram mas não conheço então a grande exotação nessa questão é o conhecimento doutrinático nós somos chamados a obedecer os mandamentos e a pregá-los então existe duas questões na vida cristã a fé é fundamental mas também a ação pra que a gente não se perca é Deus é Deus é fantástico ele nos deu um ar ele nos deu uma vacina contra a perdição vocês vão ter que estudar a lição depois no sábado ir lá naquela naquela live entendeu e vão ter que ajudar o debate como a gente está aqui agora e tem gente que fala assim não vou não e a gente não tem vontade de vir fica assim meio sem graça e vem assim mesmo por quê? porque isso aqui é maravilhoso pra mim eu estudei com mais afinco por quê? não podia falar bobagem aqui eu não podia falar besteira aqui então isso vai fazer com que o cristão não erre o caminho nos últimos dias o conhecimento se você conhece o caminho você não erra e chega ao destino Deus nos deu de graça o conhecimento só que a gente tem que praticar e tem que pregar os outros falar nos ajuda a aprender eu tenho aprendido muito isso às vezes eu estou dando algum estudo bíblico uma classe bíblica aqui ou outra e alguém vem e pergunta como é que você decora esses textos de tanto falar pra vocês de tanto repetir você vai gravando você vai fixando e vai entendendo a linha de raciocínio e cada vez que eu repito o estudo tem algo novo cara, isso aqui eu não tinha percebido ainda isso aqui é novo pra mim você vê o mesmo filme mais de uma vez, né? exato sempre tem algo diferente ali e aí dentro disso que o irmão Daniel está colocando eu quero chamar a atenção pra algo que é o título da lição sobre a marca e a marca da besta a lição até destaca disso que a marca vai ser o último elo dessa cadeia da cadeia ímpia dessa cadeia de iniquidade e é uma mentira e é uma mentira agora o interessante é como é que vai enganar? não existe nota falsa já dizem por aí de 3 reais, né? existe nota falsa de 6 existe nota falsa das notas que existem de 5, de 10, de 20, de 100 e por que que não existe nota falsa dessas notas que não existem? porque senão ficaria muito óbvio, né? ficaria muito evidente é a mesma ferramenta que Satanás vai usar Satanás cuida da mentira para ser mais verdade exatamente e aí eu quero ler um trecho aqui e eu acho que é interessante a gente gastar alguns minutinhos poucos nesse aspecto aqui terça-feira o primeiro parágrafo me chama a atenção sobre essa essa parte aqui do não estamos necessariamente tá? para quem está nos acompanhando seguindo a ordem aqui você percebe que a gente vai na frente volta e faz parte do contexto aqui eu só citei terça-feira para que você acompanhe caso queira se estiver em casa se estiver com a lição pegue aí o primeiro parágrafo ele vai dizer assim ó a profecia referente a marca da besta é sobre intolerância religiosa boicote econômico perseguição e decreto de morte surpreendentemente é também uma mensagem de encorajamento como é que você convence alguém de perseguir e matar alguém usando um discurso de encorajamento percebeu aqui? porque é um discurso de perseguição morte mas vai ser um discurso de encorajamento as pessoas vão estar encorajadas a fazer aquilo achando que estão certas vai ser tentador estar desse lado sim ou não? pastor Renan tem o apóstolo Paulo que é o maior exemplo disso né ele era perseverante obstinado em fazer a vontade de Deus ele estava fazendo errado até que Jesus derrubou ele do cavalo e falou opa você estava no caminho errado vai fazer o que você está fazendo mas do jeito certo a coisa é certa é isso que Deus está querendo fazer com a gente exato precisamos conhecer muito bem muito bem as doutrinas as profecias o máximo que nós pudermos porque senão nós vamos estar desse lado do lado que está perseguindo e achando que está fazendo o que é certo porque não vai estar escancarado ali ah vocês estão errados não é assim outro dia alguém me perguntou assim falando sobre isso em um estudo com alguém e falando da união dos poderes tal que eu imagino que a lição vai entrar um pouco mais sobre isso possivelmente na semana que vem eu acredito e alguém falou assim mas pastor isso é impossível de acontecer como que vai acontecer isso como que vai haver uma união entre o governo entre a igreja e o estado entre as religiões tem guerra entre eles eu falei assim amigo eu não sei te dizer exatamente como de maneira resumida mas a bíblia falou vai acontecer e a gente vai ser envolvido né gradativamente não é algo que assim de hoje pra amanhã sim é algo que que as pessoas vão 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 se deixar levando aos poucos e de repente né e a bíblia fala também sobre isso né é os que estão tentando se preparar pra volta de Jesus os que estão tentando se preparar pra isso e só voltando um pouquinho aí atrás daquilo que vocês falaram e eu não posso deixar de complementar porque é algo que eu creio muito e penso muito é quando a gente fala de doutrinas né é é importantíssimo isso traz conhecimento isso nos 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 prepara pra 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 enfrentarmos desafios é o conhecimento ele liberta a verdade ela é libertadora mas acima de tudo é de conhecer e mesmo de praticar essas doutrinas quando eu olho muito lá no passado nos que crucificaram Jesus o que faltou pra eles pastor Renan o que faltou pra aqueles homens eles sabiam de tudo da bíblia eles conheciam é toda profecia todas as doutrinas todas as regras todas as leis os mandamentos então é pra mim o que falta verdadeiramente não é apenas o conhecimento mas é a entrega pra aquele que criou as doutrinas não pra o criador das profecias né um amor profundo e íntimo com Deus verdadeiro que a gente só conquista aos pés de Jesus todos os dias falando com ele e também e também ouvindo porque é interessante eu acredito que muitas pessoas vão ser salvas e que não conheceram todas as doutrinas eu tô certa ou tô errada falta viver né eu quero dar aqui 15 só pra fechar assim o meu raciocínio eu me apego muito e sempre reflito é quando Jesus voltar ele ele vai ele tem a característica né das pessoas que ele vai que ele vai chamar e ele vai dizer assim vinde a mim vós que sois limpos de mão e puro de coração então é uma coisa está atrelada a outra é o conhecimento sim mas o motivo que me levou a a viver todo aquele conhecimento né porque em Coríntios também fala que a gente pode entregar o corpo para ser queimado mas se a gente não tiver amor de nada valerá então é para mim o primordial de tudo porque quando eu amo quando eu amo quando eu sou apaixonada por Jesus eu não vou querer desagradar o coração não é você gostaria de desagradar o coração da sua esposa você faz de tudo para que ela esteja né fazê-la feliz então quando a gente ama verdadeiramente a gente vai errar vai mas a gente o Espírito Santo vai nos trazer de volta e a gente vai falar Jesus estou aqui errei e a nossa vida aqui nessa terra dá para a gente evoluir sempre mas a gente quer evoluir com Deus ou a gente quer evoluir aí com as mentiras que o mundo nos traz que o mundo nos oferece querida bom Daniel segundinhos para concluir eu vou fazer a minha conclusão e aí Micael termina para a gente nosso tempo já foi num sistema corrompido de informações desafiador tomar as decisões corretas a Bíblia diz que a gente tem que buscar com dedicação o conhecimento que nós devemos questionar as coisas que acontecem à nossa frente só seremos selados por Deus se fizermos isto a nossa única saída é conseguir através do Espírito Santo discernir o certo do errado e o errado vem muito bem embalado eu gosto muito de pensar que Satanás é o maior marqueteiro que já existiu e que existe ele faz uma propaganda fantástica do erro e que torna o erro atrativo se o pecado não fosse atrativo ninguém pecava a consequência é catastrófica ninguém pecaria então pra mim o grande eu levo o grande ensinamento desta semana dessa lição estar atento questionar buscar a essência da verdade buscar exatamente o que diz o Senhor o que ele falou pra fazer independente do que parece interessante amém ficou claro nessa lição não perca a próxima porque ela vai falar de alguns assuntos repetir alguns assuntos que nós não enfatizamos aqui o selo especificamente de Deus do inimigo ali e tudo mais que aí envolve as leis a obediência mas envolve um pouco disso que nós comentamos aqui conhecer Deus verdadeiramente conhecer as suas doutrinas de maneira muito verdadeira e praticá-las e como a Rose colocou só conhecer e não praticar também não te conduz aquilo que deve realmente você fazer conhecer praticar e passar isso adiante perceba que pra mim é como se fosse uma fórmula é isso que fica pra mim dessa lição e também fica enfatizado algo que ficou martelando na minha cabeça a ideia de que nós temos um inimigo que é inimigo de Deus e que ele vem há séculos trabalhando com a mesma função de enganar então se eu não policiar se eu não vigiar se eu não voltar pra palavra de Deus não tiver relacionamento pra que eu consiga confiar em Deus e aumentar a minha fé possivelmente eu também serei enganado de alguma forma precisamos voltar pra Cristo eu vou tentar ser breve aqui na minha fala mas as lições que eu tirei desta lição dessa semana é bem é bem simplória sobre a fé veja que a fé é bem bem ampla mas a manifestação dela é algo necessário nós adventistas nos manifestamos de várias formas inclusive ali juridicamente falando tivemos avanços importantes vemos ali a manifestação através do Enem quando antes de trocar para dois dias nos manifestávamos esperando todo até chegar ao pão do sol para começar o exame e nos manifestamos também manifestamos a nossa fé através do sábado aí nos perguntamos e foi algo não tão explorado aqui por nós nesse debate como é possível né pastor em um mundo em que existe constituição existe leis existem direitos humanos é sair sair uma lei mundial inclusive decretando a morte pessoas que guardem ou melhor pessoas que só ponham a guarda do domingo né é possível e vemos isso um simples é um simples exemplo da pandemia então com a pandemia até decretos revogando ali atos constitucionais então vemos que é possível e se Deus escreveu na Bíblia vai acontecer então é o convite para que possamos nos preparar e a preparação é diária através do estudo da Bíblia da Bíblia da comunhão com Deus e que possamos também estar estritamente ligados tanto coração quanto a mente aos aos benefícios de ser um cristão aqui na Terra obrigado por sua presença obrigado por estar aqui conosco nesse debate e até semana que vem quero reforçar um convite aqui de maneira bem rápida a nossa vigília acontece hoje à noite o ponto avisou aqui tá bem? então esteja fique ligado fique atento mas não fique na transmissão para sempre às 20 horas venha para a vigília tá bom? que vai ser uma bênção para você que Deus te abençoe e bom restante de sábado o que Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL